E de volta com o programa Amigos da Viola, a gente aqui no Recanto Pantaneiro, né? É verdade, aqui tá quente, mas dá conta, tamo sonho que nem camelo no deserto. Imagina depois do rango então. Nossa senhora, nem se fala. Bom, CDzão, pra mim esse, obrigado. É que a gente quer guardar no coração, trabalho, mais um filho de Hugo e Tiago, que tem muitas participações marcantes no CD, Zezé de Camargo. Zezé de Camargo, Luciano, Daniel gravou com a gente também. E Rick, da dupla Rick Renner, tudo aqui, viu gente? Beleza? O disco que a gente gravou pela Som Livre. Maravilha. E a gente espera aí que faça parte da vida de todos vocês. E sabe, eu vou pedir até um favor pra vocês. Vocês vão dar um presente pra uma pessoa também especial pra mim. Pra minha irmã, Kaira. Kaira. É o aniversário? Depois da manhã. Ah, é? A Kaira. Tá ficando mais novinha? Isso. Cara, um beijo pro cê, meu amor. Que Deus se abençoe. Foi muita saúde, muito Deus, né? Muito, muito, muito. Que se adapta se repita. Parabéns pra você. Também a minha prima Minéia, beleza? Parabéns. Vem recebendo parabéns a toda a família. Parabéns pra você também. Vamos também. Agora vamos dar um pouquinho de risada. Vou escutar o compadre de Tuleito. Vamos lá, vamos lá. Roda o compadre aí, chega o mim. Vai lá. A beira da tuia tem, devorro a dó. Tuleito e mulher ursa fazendo caminhão. Retífica de Motores Carvalho. Usinagem de motores a álcool, gasolina e diesel. Profissionais treinados e garantia total. Atendendo a Varé e região. Retífica de Motores Carvalho. Nesta você pode confiar. 3, 7, 3, 2, 12, 21, a Varé. Olha, gente, nós peguei o serviço de empreita aqui. E nós acabando cedo. E eu e o meu compadre, nós vai tomar umas canjas de brina. Pegar o dinheiro do barone e correr no boteco. E nós acabamos hoje, não é verdade. Acabar hoje? Só se você se danado acordar. Onde já se viu ajudando, meu amigo? Já que eu tô acordando, homem de Deus. Que jeito que você vai trabalhar aqui? Você dorme. Mas já é pra trabalhar? É que eu tô trabalhando faz tempo, olha. Meu Deus do céu. Que coisa, meu Deus do céu. É empreitada do seu marônio? É empreitada, meu, seu marônio. É contra a tonóia aqui, né? Ah, mas já que eu parei, o senhor tava dormindo aí, ô. Ô, compadre. Vou falar uma coisa pra você, viu? É. Eu tava pensando, trabalhando aqui, pensando, rapaz. Esse tempo aqui é um frio danado, não? Ah, filho. Barbaridade. É, vem muito frio na casa, senhor. Barbaridade que frio que foi lá. Lá não escorrega lá, um, dois, três? Tomou lá ainda? Eu levo lá, eu labuto. Laboitão. Laboitão, labrão. Eu fui laboitão. Verdade. E o senhor sabe que lá eu tenho bastante compadre lá, né? Ah, verdade. Compadreada. Compadreada, isso, verdade. Então, ele é um compadre meu, eu tava passando a banda de lá. Do dia do frio. Do dia do frio. Do dia do frio. Ele tava passando a banda de lá, né? E eu fui dar o bom dia pra ele. Bom dia. Eu gritei pra ele. Bom dia, compadre. E daí? O senhor sabe que o bom dia não chegou até ele? Por quê? Parou no meio do caminho, congelou de tanto frio. É de verdade. Não é uma introdução. E eu minto por acaso? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Nossa senhora, não. Agora, frio foi na minha casa. Não diga. Eu te preparei. O senhor sabe que eu sou um rapazinho, que eu gosto de preparar as coisas. Me preparar, né? E o que foi na venda, comprei uma bacia. Bacia. Uma bacia. Bacia pequenininha, uns 3 metros de fundo. Nossa, tem uma piscina. É igual a piscina. Ah, barbaridade. Igual a minha piscina. Aí eu pô, ele tá aí, ia fazer frio mesmo, pôs lá fora e roubei. Tem muito frio pra aquelas bães também. Nossa senhora, eu pareci do norte. Aí eu enchi de água e joguei açúcar e pus uns pedaços de limão. O senhor nem acredita que como é que aconteceu no dia certo. O senhor tá falando que tava, no mínimo, virou sorvete de limão. Muito mais. Muito mais. Bacia grande. Olha, senhor. Uns 3 metros. Não, uma piscínica. Uma piscínica, cheia de água com açúcar e limão. Limão. Ah, virou uma sorveteria? Ah, muito mais. Muito mais, homem de Deus. Muito mais. Olha só. Isso mais. Bom, então, virou uma pista de patinação saborosa. Ah, eu acho que Deus, paixão de vilão, mas muito mais ainda. Não digo, compadre. O que aconteceu com a bacia? Me roubar a bacia. Bom, também, tá aí o compadre também. Essa vai o prefeitão aqui de Bareninho, de Sazote. Forte abraço, doutor. Valeu, vim, xará aí, prefeitão. Bom, também. Ai, meu Deus do céu, não é fácil. O programa é assim mesmo, né? Eu quero agradecer a vocês. Obrigado. Obrigado. Parabéns pelo CD. Obrigado. Deus abençoe cada vez mais. E aqui o Amigos da Viola tá de portas abertas pra vocês. Na hora que vocês quiserem, daria avisar. Amém, amém. Tá passando na região, tamo gravando, entra. A todos os radialistas que estão curtindo a gente. Obrigado. Que Deus abençoe, viu, Dito? Você que é um bom representante dos dois deles aqui. Que Deus abençoe. Obrigado pelo apoio. A música, nosso amor de antes, graças a Deus. Uma das mais executadas no Brasil. Mas a gente fez com muita humildade isso. Não, é o nosso amor de antes. O lugar onde eu moro é pra acabar. Que Deus abençoe vocês e obrigado, viu, gente, pelo apoio. E só de casa, que gostou, pode ligar na rádio e pedir. Com certeza. Com o amor de antes. E agradecer a você mais uma vez. Você sabe que você mora no nosso coração. Vocês também, né? Você nunca foi na minha casa. Vai tomar um café. Mais um dia você vai, né, Dito? Então tá bom. Você, o Lança, todos da sua equipe. Obrigadão. Que Deus abençoe. Sempre que a gente vem aqui, a gente se sente à vontade. Mas é. A gente passa da hora. Grita no microfone. Grita no microfone. Mata o Paquito no coração. Estoura o tempo dele. E a gente vai comemorar, se Deus quiser, o milésimo programa ainda. Com certeza. Esse programa ele merece. Vocês vão vir em anos. Posso fazer um programa de número de dinheiro, né? Vocês vão estar aqui. Posso fazer um pedido pra você? Até dois. Deixa nós vir aqui lançar a próxima música. Mas com certeza. Já tá. Pronto. Convidado já. Pronto. Tá bom? Então, se não quiser vir, não arrasta o Zezé pra cantar. Isso. Tá bem. Mas se não quiser vir, também nem precisa. Você já dá um ponto de... Obrigado. Vai ver. Que isso. Obrigado a vocês. Parabéns pelo programa. Mais uma vez. Beleza. Esse programa, a gente tem orgulho de estar aqui. Que é um programa bom mesmo. Bão demais. É a nossa linguagem. Graças a vocês. Graças a vocês. Obrigado. E graças a esse povo maravilhoso, né? Ao qual eu agradeço sempre. Que vocês tenham aí uma ótima semana. Com muita paz, saúde e realizações. Fiquem com Deus. Tá certo? Tá aparecendo o telefone deles aqui pra quem quiser contratar. O site tá aí também. Acesse o site. Beleza. Vamos vir aqui pra encerrar o programa. Hugo e Tiago, traz uma latinha que o calor tá demais, gente. E é bom. É bom. Tchau, gente. Até no link ver se Deus quiser. Tchau. Traz outra latinha que a minha já secou. Eu acho que veio amor. Eu acho que veio amor. Traz outra latinha que a minha já secou. Eu acho que veio amor. Eu acho que veio amor. Por causa dela tô aqui tomando coraço. Secando lata. Secando lata. Por causa dela tô aqui tomando coraço. Vou chorar pra quê? Tenho mais que beber. 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 Se não a sorridão me mata. Tá geladinha? Manda pra cá. Que eu tô com sede. Eu vou virar. Mulher sozinha. Chega pra cá. Hoje eu tô doidinho pra beber e pra beijar. Beber, beijar. Beber, beijar. Hoje eu tô doidinho pra beber e pra beijar.